Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Gol de Letra, um canal de leituras, estatísticas e análises dos jogos das maiores ligas de futebol do mundo. Vamos repassar aqui então o complemento da 28ª rodada da Bundesliga, que começa então com o jogo Fortuna e Schalke 04, dia 27 de maio de 2020, às 15h30, horário de Brasília. Lembrando que na descrição desse vídeo vocês vão ter acesso a todos os nossos canais no Instagram, nossa página no Face e também o link do nosso canal no Telegram, onde você vai poder então estar atento a todas as atualizações do canal Gol de Letra. Fortuna e Schalke 04, Fortuna sofreu gols em 9 dos últimos 10 jogos que disputou na Bundesliga. Fortuna ainda não venceu após sofrer o primeiro gol nessa edição da Bundesliga. Fique ligado, muito importante a estatística sobre o primeiro marcador nesse confronto. O Schalke 04 não vence fora de casa as seis partidas pela atual edição da Bundesliga. O Schalke em 2020, no ano de 2020, na Bundesliga, marcou apenas um gol. Cinco dos 12 jogos em que o Schalke disputou fora de seus domínios terminaram o primeiro tempo sem gols, ou seja, cinco jogos que o Schalke jogou fora de casa tiveram 0x0 como resultado ao final do primeiro tempo. Expectativa para esse jogo, um jogo em que o Fortuna do Zeldor disputa a sua permanência na elite da Bundesliga, enquanto o Schalke 04 cumpre tabela já sem muita expectativa nesta edição. Outro jogo de difícil leitura. Ambas equipes para marcar over 2,5 gols estão com odds boas, porém somente o início do jogo poderá nortear qualquer decisão nesse sentido. Mercados adjacentes, como todos sabem, a gente comenta alguns mercados de menor liquidez, que estão disponíveis nas diversas casas que você utiliza. E a nossa dica de hoje é que a média de cartões amarelos do Fortuna do Zeldorf é de 2,44 cartões por partida. Então, pessoal, vamos para as nossas duas estatísticas bônus. Para você que se inscreve no canal, dá um joinha, comenta. Se gostou, dá um joinha. Se não gostou, pode colocar um dislike e falar por que não gostou. O interesse do nosso canal é trazer bastante conteúdo para a sua trade, trazer bastante suporte para que você possa fazer uma trade tranquila. Fortuna cedeu um empate quatro vezes nos últimos cinco jogos em que abriu o placar. Ou seja, nas últimas cinco vezes que o Fortuna do Zeldorf saiu na frente, em quatro vezes ela cedeu um empate. A última foi na última rodada que o Fortuna chegou a abrir 2x0 e cedeu um empate. E o Schalke cedeu um empate apenas uma vez nas últimas cinco ocasiões que saiu na frente. Então, o Fortuna, muito importante levar essa estatística para o jogo, claro, apesar das odds do ambas marcam, em 2,5, estarem muito boas. E de que a liga alemã, a Bundesliga, esse ano, nessa temporada, está com muita disponibilidade nesses dois mercados, acontece com muita frequência. Muita frequência e 2,5 em que ambas marcam. Porém, prestar muita atenção no primeiro marcador do jogo. O Fortuna costuma ceder um empate quando sai ganhando. E o Schalke, 0-4, nas cinco ocasiões que saiu na frente, cedeu um empate somente uma vez. No mercado de match odds, um jogo bem difícil, quando vai afunilando, nós devemos lembrar que o campeonato alemão tem 18 participantes, dois participantes a menos. Então, quanto mais afunila o final do campeonato, mais os jogos vão ficando jogos de vida ou morte. E o do Zeldorf tem um desses jogos pela frente amanhã, contra o Schalke, que vem depois da parada pela pandemia, em queda livre. Vem de duas goleadas aí o Schalke, 0-4, marcou apenas um gol nesse ano de 2020. Difícil, difícil leitura, tem que ficar muito atento ao início do jogo. Grande abraço e nós voltamos com o próximo vídeo.